Agora fala de uma vez Será que é só da boca pra fora ou faz pra me magoar? Se for assim não é da pra te aceitar Você fala tanta coisa que eu já não sei mais o que pensar Tô confuso, isso tem que parar Será que você quer me enlouquecer? Dessa vez não vai dar Se for assim eu choro tudo pro ar Vem, vem como estou Tô confuso por amor Vem, vem meu amor Não me abandone que eu mereço o seu amor Vem, vem como estou Tô confuso por amor Vem, vem, vem meu amor Não me abandone que eu mereço o seu amor Agora fala de uma vez o que diz por aí E não tá nem aí com o nosso amor Será que é só da boca pra fora ou faz pra me magoar? Se for assim não é da pra te aceitar Você fala tanta coisa que eu já não sei mais o que pensar Tô confuso, isso tem que parar Será que você quer me enlouquecer? Dessa vez não vai dar Se for assim eu choro tudo pro ar Se for assim eu choro tudo pro ar Tô confuso por amor Vem, vem, vem meu amor Não me abandone que eu mereço o seu amor